Na manhã da última quarta-feira, a Polícia Militar recebeu a denúncia de que duas mulheres estariam furtando produtos em uma farmácia no centro da cidade. De posse dessas informações, uma viatura foi designada para atender a ocorrência, realizando a prisão de Maria Regina e Cláudia Silva. Maria Regina e Cláudia Silva foram conduzidas até a delegacia, onde foi constatada a veracidade do crime, sendo encontrado em uma bolsa vários perfumes. Olha a equipe da Polícia Militar, manhã dessa quarta-feira aqui na cidade de Bacabal, fazendo a apresentação nesse momento de duas mulheres que foram agarradas aqui na área do centro da cidade. De acordo com as informações, as mesas estariam praticando furtos em alguns estabelecimentos comerciais aqui no centro de Bacabal. Você acompanha a apresentação dessas duas aqui na delegacia regional da cidade de Bacabal. Olha aí as duas aí, olha aí. Enquanto está todo mundo de quarentena, está as duas aí querendo aprontar. Estão querendo esconder aí o rosto. O que foi o panorama dessa ocorrência envolvendo aí a condução dessas duas mulheres? Estávamos fazendo o policiamento ostensivo de praxe da Polícia Militar, rondas no centro da cidade. Fomos informados via Copom se teria identificado duas suspeitas de estarem furtando em comércios. Fiz uma ronda no local e avistei essas duas suspeitas em uma bicicleta, em duas bicicletas cada uma, aliás. E fizemos a condução das mesmas até a delegacia. Haja visto que já havia uma denúncia com duas mulheres com essas características. Não fizemos a revista, mas pegamos na bolsa dela. Já tinha quatro produtos de furto. E por essa razão resolvemos conduzir a mesma até a delegacia para ser apresentada aqui ao delegado regional. E, tenente, enquanto algumas pessoas estão cumprindo aí os termos de incórdia pelas autoridades, ficarem em casa, tem pessoas que não têm a consciência e buscam se aproveitar da situação para praticarem esses furtos. É, exatamente. Esses meliantes acham que a Polícia Militar está voltada só para o surto da pandemia, mas estão enganados. O serviço da Polícia Militar não para. Estamos de olho em todos os que praticam crimes aqui dentro da cidade e da região.